A Índia inaugurou nesta segunda-feira a maior fábrica de helicópteros do país, que pode produzir cerca de mil aeronaves por ano, em mais um passo para reforçar as defesas contra uma ameaça da China. Na semana passada, Nova Delhi já havia anunciado um aumento do orçamento anual militar, de olho no rival geopolítico, com quem disputa parte da fronteira ao norte. Nós estamos fabricando armas made in Índia, e nossas exportações cresceram muito depois de 2014. A Índia é um dos maiores importadores de armas do mundo, e apesar de ter impulsionado a fabricação própria de material bélico, continua dependente da Rússia, seu principal fornecedor. Localizada no estado de Karnataka, no sul do país e apresentada como a maior da Ásia, a fábrica recém-inaugurada vai produzir helicópteros utilitários leves, projetados e desenvolvidos na Índia. Há alguns meses, Nova Delhi já havia revelado seus helicópteros de ataque projetados localmente para uso em áreas de grande altitude, como o Himalaia.